Davi estava no campo, tudo estava sendo preparado dentro da casa dele, os irmãos já haviam sido convidados, os vizinhos, os amigos, eu acredito que estava todo mundo ansioso para a realização daquela ceia na casa de Davi, porém Davi estava tão esquecido que nem a família dele se lembrou dele, os pais chamaram todos os irmãos, mas Davi estava no campo cuidando das poucas ovelhas que o pai tinha, porém Deus tinha negócio com Davi e quando Deus quer abençoar, não há quem possa impedir, Davi estava lá no campo, a festa estava preparada e alguém iria ser ungido um rei naquela ocasião, muitos capazes estavam no lugar, mas o lugar era de Davi, foi quando o profeta Samuel disse, tem outro filho, mande chamar, porque a gente só senta na mesa quando Davi chegar, não é assim na nossa vida, preparam-se as mesas, preparam-se as festas e nem sequer se lembram de nós, mas as festas que são realizadas sem a nossa presença, é porque não é de nós estar no local, Deus não quer que nós estejamos ali naquele local, mas a sua festa, alguém pode preparar a mesa, alguém pode até escolher alguém para sentar nela, porque o irmão de Davi era o preferido, mas Deus disse não, eu uso as coisas loucas para confundir as sábias, ei, tua hora vai chegar, você vai sentar na mesa, tenha paciência, seja como Davi, faça o que tem de fazer, porque na hora certa Deus vai mandar te buscar, bom dia, boa quinta-feira, com muita fé, com muita luz e chegue para cá, porque tem fé, tem luz, mas tem polícia na rua também, viu?